Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo, recado super importante. Muita gente já aproveitou o código de cupom de desconto PG, aqui no Espaço Pesca, a loja feita de pescador para pescador. Mas muita gente não conseguiu aproveitar, a promoção encerraria agora dia 31 desse mês de março de 2021, só que muita gente vira o cartão, vai receber aí no quinto dia útil, então nós estamos fazendo a prorrogação dessa promoção, específicas aí para carretilhas e molinetes, contendo aqui na loja Espaço Pesca, até o dia 10 de abril, tá pessoal? Então é importante, muita gente queria aproveitar e chorar o bagarão, eu falei, não, eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês, então estou vindo aqui informar a vocês que a promoção foi prorrogada usando o código de cupom de desconto PG lá no Espaço Pesca, o link eu vou deixar aqui embaixo, o link da loja para você acessar e poder usar o código de cupom de desconto PG lá no site até dia 10 de abril de 2021. Valeu pessoal, um abraço! Tchau! 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 Tchau!